aqui em Brasília região e agora também fora de Brasília não vai ter ninguém tão forte em peça Ford como a comando né Vitor galera beleza tamo aqui no encontro Ford aqui galera a gente vai filmar o Mustang agora tá comando o Mustangão vou dar uma volta todo plotado Zão o top moleque show de bola entrando aqui Vitão licença galera aqui em Brasília região e agora também fora de Brasília não vai ter ninguém tão forte em peça Ford como a comando né Vitor então no centro-oeste tem uma fama muito forte mesmo principalmente com peças Ford por ter agora a parceria com a Ford Brasil a Ford Brasil agora pode ter falado que fecharam a fabricação de carro mas a de peça ainda continua com os lotes pelo menos vendendo para comando e para o para outros distribuidores não só comando mas a Ford em peça continua ainda em peso e tem um detalhe né a Ford saiu do Brasil mas ela não fechou não quebrou ou seja ela buscou as parcerias né que já tinha antes da né de tá fechando montadora para poder manter as peças ou seja a galera não precisa ficar desesperada né Vitor não a sua peça falta de peça que tudo isso vai ser suprido né tudo isso aí vai ser suprido porque querendo ou não eles também tem um compromisso não só de ver ter vendido os carros mas também tem que vender as próprias peças sim não acelerar e pode E aí a moleque o rapaz o bicho gruda mesmo né velho você é louco e a nossa 150 sem nem não só E aí o bicho conta mesmo Quero ver sair do bloco Meu Deus, e o mesmo jeito que vai, também freia, né? Também tem que frear, pode só ir não É, topi demais Eu tenho só de carrinho, carrinho todo fodez, né? O cara é dimensional, mas os carros tudo aceleram, mas frear... E outra coisa, né? Aqui, por exemplo, aqui é um aspiradão, né? Então você pisou, vai, e quando... Vamos dizer assim, não tem aquele lance de estrangular igual o carro turbo, né? Não Que é topo, ele vai Caraca, é top demais E os pneus dele é de alta performance, né, velho? Eu tava vendo que os mesmos pneus da M5 também dá um M5, né? Que vem de série, né? Eu não posso garantir que eu não tenho conhecimento, mas, cara, esse bicho gruda Porque, por exemplo, uma coisa que todo mundo reclamava dele Cara, ele não patina É, não Ele não joga de lado, ele gruda muito Cara, você pisou, ele responde, ele vai com tudo E dizem que mesmo desligando todos os controles, ele dá... Ele ainda tem umas eletrônicas que não deixam, não, né? Sim Ele não desliga tudo 100% não É, não, é verdade Mesmo você desligando assim, controle de estabilidade, controle de tração Chega uma hora que ele ainda vai lá e liga ainda É, mas é a segurança a mais, cara, porque carro de tração traseira É perigo Tá mais nessa potência toda aqui, meu irmão É brabo demais, velho Até louco Umas reduzidas Eita Nossa, velho Ai, perdi muito Olha o próximo Não sei, mas que ele não retorna Não podia escolher um carro melhor pra fazer propaganda da comando, viu, velho Você é louco Vai de 0 a 200, muito rápido, né, velho Vai Você é doido Não, e outra coisa Eu achava que o carro era ruim de chuva Mas não, até na chuva ele gruda É, tanto é que tá chovendo aí Até na chuva esse carro Esse carro é violento Mas é lógico Você põe do lado Desse cordadão, né Desse europeu Sim Mas de reta isso aqui Não deixa a desejar não Esse carro é monstro É, tem um cara lá em São Paulo Que é o Batistinha Que gosta de mexer muito em Mustang, né É o Batistinha Eu já ouvi falar também desse vídeo Ele mexe muito em Mustang Mas lá é tudo Supercharge É Ele é assim Ele é um apaixonado por Ford, né Isso mesmo Agora eu retorno aí A quem é isso mesmo É uma marca incônica Não foi Não foi só de Ford Mustang Mas trouxe inúmeros carros Sim E esse modelo de Mustang aqui Tá vendendo muito, né Até porque foi o que Saiu dois carros demais, velho Porque também, querendo ou não Ele foi trazido É, ele foi trago Exatamente Cara, bruda cabuloso demais Você é louco Isso é o pedal do riso, né Você é doido, velho Não, mas a massa seria só Se tivesse um escapão aqui O escape dele é original Aí nem faz tanto barulho É, não Mas mesmo o original Você é louco Ele ronca demais Pois é, agora ronca mais Modo pista, né Só o escape É, não Modo pista, né Realmente ele abre mais o escape Nossa, velho Você é louco Mano do céu, velho Esse carro aqui é doidinho É, cabuloso Acelera o bicho Falta até palavra pra falar, né Você é doido Primeira vez que eu tenho um rolê nesse carro Eu fiquei desistido Meio que conversa, né Eu não sei nem o que eu falo Não tem nem o que falar Não tem nem o que falar não Você é doido Viu, então é bravo demais Não, tem uma coisa só pra falar Esse carro só carrega quatro pessoas É É, no meio não tem como Por causa do console central, né É E por causa do chassi É porque, querido ou não É, o diferencial é O diferencial e câmbio Passa e pega embaixo, né Isso aí mesmo Passa o cardãozão E já é o diferencial de atrás Tranquilo Aí, Vitão Tu para mais ou menos afastado Que aí eu vou dar um 360 no carro Pra poder mostrar a plotagem Que essa plotagem ficou bonita, viu, velho Parar aqui com a Ford Isso Topzera O seu ficou top Os meninos me falaram Tem tudo no canal, né Tem Tudo Vou te mandar os links tudinho lá Mandar a playlist dele, pá Vai falar que você precisa Você vai gostar Foi Eu tô restaurando agora Aliás, não tô restaurando, não Eu tô montando um ponto tigete agora Em casa Comprei para-choque, banco, tudo Meu coração agora, velho Falou de ponto, mano Eu tive dois É mesmo? Olha aí Dois esportes, 1.88, 2.8 válvulas Tenho um HB20 hoje Me arrependo totalmente Pois é Você não tem noção da saudade que eu tenho do carro Ixi, então não vou trocar muita ideia Eu sou do clube do pulpo Claro Que saudade que eu tenho Lá é todo mundo amigo meu lá Meu carro Velho, o carro era um foguete Ó, eu tenho uma estética Sabe quantos pontos eu puli só de sexta pra cá? Dois pontos Semana passada foram mais Acho que foram três Galera lá é fiel pra caramba, velho Nossa, velho Eu tenho vontade, velho A gente tem um É, não Ei, eu vou te mandar o projeto então Vai se amarrar Aí, galera Tá aí Mustangão da Comando Show de bola Rolê muito bacana aí com o Victor E é isso aí, galera Se você gostou do vídeo Se você gosta de vídeo de rolê Inscreve no canal Deixa like Comentário Se tiver dúvida com relação Ao projeto aí É Com relação a Ford Revenda de peça Ford Irmão Não vai faltar peça Isso é um fato Acelera aí, Vitão Aí você é o modo pista O modo pista é bem mais alto mesmo, velho É Ficou lindo o carro, velho É isso aí Vamos ficando por aqui E até o próximo vídeo Vamos ver Vamos ver Vamos ver A CIDADE NO BRASIL